Ela é da paixão do carai Ah, faz mais de uma semana que ela me deixou Estou sozinho, só eu e o cobertor Deitado nessa cama aqui pensando nela O relógio é meu inimigo Quanto mais o tempo passa, mais aumenta o meu castigo A vida não tem graça sem você aqui comigo Volta por favor, eu te preciso Eu já tentei de tudo, cachaça, balada Já tentei ser vagabundo Beijei de boca em boca, já dormi com todo mundo Mas não te esqueci nem um segundo Não consigo te esquecer Eu só penso em você E essa paixão vai me enlouquecer E essa paixão do carai E essa paixão do carai Quanto mais o tempo passa Dela eu gosto mais E essa paixão do carai E essa paixão do carai Quanto mais o tempo passa Dela eu gosto mais E essa paixão do carai E essa paixão do carai Quanto mais o tempo passa Dela eu gosto mais Eu já tentei de tudo, cachaça, balada, já tentei ser vagabundo Beijei de boca em boca, já dormi com todo mundo Mas não te esqueci em um segundo Não consigo te esquecer, eu só penso em você Essa paixão vai me enlouquecer Eita paixão do carai, eita paixão do carai Quanto mais o tempo passa, dela eu gosto mais Eita paixão do carai, eita paixão do carai Quanto mais o tempo passa, dela eu gosto mais Eita paixão do carai, eita paixão do carai Quanto mais o tempo passa, dela eu gosto mais Eita paixão do carai, eita paixão do carai Quanto mais o tempo passa, dela eu gosto mais Oferecimento Smart Cursos